nosso vídeo de hoje é sobre bolha na gengiva o que fazer muito provavelmente estamos diante de um caso de abscesso dentário com presença de uma fístula isso ocorre pois o organismo está sofrendo uma agressão infecção e o sistema imunológico precisa expulsar o que resulta na defesa para fora do corpo formando a tal bolinha na gengiva a bolha é formada pelo pus resultante da infecção que pode ter como causa macarrie na polpa do dente nervo ou uma gengivite canis muito extensas podem chegar à polpa do dente que é a parte mais interna onde estão os nervos e os vasos sanguíneos o comprometimento da polpa dentária pela infecção leva a formação de pus que dá origem a essa bolha na gengiva chamada fístula nesses casos a cárie geralmente não causa muita dor já que o pus é drenado pela bolha aliviando a pressão no interior do dente a bolha na gengiva também pode ser o resultado de um abscesso periodontal que ocorre devido à entrada de um corpo estranho na gengiva o abscesso também pode ser decorrente da perda óssea observada na periodontite principalmente se as falhas ósseas forem muito profundas ou ocorrerem entre as raízes dos dentes nesses casos também pode ocorrer dor e febre se a infecção não for devidamente tratada a bolha pode desaparecer e voltar a surgir várias vezes sem causar outros sintomas ou ainda provocar dor intensa febre e inchaço no rosto em alguns casos pode ser necessário fazer uma drenagem para retirar o pus do abscesso a bolha não gengiva não deve ser exprimida e deve ser vista pode um dentista para eliminar de vez a bolha deve-se eliminar a infecção obrigado por assistir e não se esqueça de curtir esse vídeo ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários canal doutor responde não fornece aconselhamento médico diagnóstico com tratamento todos os conteúdos são meramente informativos consulte regularmente seu médico